Olá, tudo bem minhas amigas e meus amigos do YouTube ou do Facebook, eu não sei onde você vai assistir. Então, hoje pela manhã eu fui fazer o culto, qual eu sou a responsável por fazer e eu tinha que ter uma palavra para dar e Deus me deu uma palavra lá em Efésios, que diz para a gente não dar lugar ao diabo. E aí, entrei na palavra e de repente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a dizer que Satanás, ele só trabalha, claro, com as ferramentas que nós damos para ele, ele só ataca quando a gente abre uma brecha, enfim, Satanás só usa alguma arma contra nós porque nós oferecemos para ele, a verdade é essa. Porque se nós nos mantermos guardados, se nós nos mantermos com a armadura de Deus, a gente se manter vestida com a armadura de Deus na nossa vida, botar o capacete da salvação, a coraça da justiça, usar a espada do Espírito que é a palavra, calçar os nossos pés com o evangelho da paz, se a gente singiu os nossos lombos, ou seja, se a gente botar a armadura de Deus que está lá em Efésios, é claro que Satanás não vai conseguir entrar, é claro que ele vai rugir, rugir, rugir como um leão em busca de nos tragar, mas ele não vai encontrar nenhuma entrada, só que acontece que não é isso que vem acontecendo, né? O que vem acontecendo é que muitos de nós abrimos não só brechas, mas grandes portas para Satanás, então ao abrirmos essa brecha, essa porta, nós conversamos muito, confessamos muitas coisas que o inimigo nos manda confessar, como assim nos manda confessar? Ele joga as setas dele, ele vem nos atacar, envia seus pensamentos maus, envia coisas na nossa mente, e espera que a gente vá dar vida àquilo, dar voz àquela palavra que ele colocou na nossa mente. Eu dei até um nome para essa mensagem, para de conversar com o diabo, mas como assim eu conversar com o diabo? Que isso, que horror! Sim, sim, pois quando a gente está com o nosso coração cheio de coisas inúteis, cheio de lixo, quando nossos pensamentos estão cheios de coisas ruins, cheio de sementes más que Satanás joga e a gente deixa aquilo na mente, depois aquilo vai para o coração, aquele bando de lixo, aquelas sementes todas ruins, todas podres, sementes que jamais vão dar frutos bons, é aquilo que a gente vai soltar, é aquilo que a gente vai ter para dar, é aquilo que nós vamos falar quando a gente estiver conversando com alguém, sabe? É aquilo que a gente vai ter para dar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, a boca só fala do que o coração está cheio, entendeu? Então, é o que eu digo, a gente conversa com ele dessa forma, ele vem, joga os pensamentos, joga a semente, joga a seta, ele vem com a conversa dele, conforme a gente vai dizendo, é mesmo, é isso aí, é o que você falou, tem, tem, é isso mesmo, eu sou assim mesmo, a minha vida está assim mesmo, o meu casamento não tem mais jeito mesmo, é o meu filho, não sei, meu filho realmente não tem jeito, a minha vida financeira realmente está destruída, a minha vida financeira está assim, está assado, é realmente eu não consigo, é realmente eu não posso, sabe o que você está fazendo? Você está conversando com ele, você está concordando com o diabo, você está dizendo, é, está certo, diabo, você tem razão, Satanás, é isso mesmo, sabe que você tem razão, minha vida está assim, 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 assado, então você está dizendo que é, você está concordando com ele, você está numa conversa legal com Satanás, entendeu? Agora, você pode não conversar mais com ele, conversar com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, que é o único que tem semente boa, é o único que tem palavra boa, que pode jogar na sua mente, e você vai fazer com que aquilo desça para o coração, e aquelas palavras vão te alimentar, e aquela semente vai cair na boa terra, uma terra limpa, uma terra, é, uma terra totalmente, ela está preparada para aquela semente que Deus está jogando, e aí sim você vai ter o que confessar, aí sim você vai conversar com Deus, porque conforme o Espírito Santo coloca aquela palavra dentro de você, e você confessa a palavra de Deus, você confessa o que Deus tem para você, você confessa o que você é em Deus, quando você pega a palavra de Deus, e fala o que está escrito nela, ao teu favor, quando você sabe o que te pertence, quando você come essa palavra, quando você está cheio dela, quando você está revestido da armadura de Deus, todo dia, toda hora, é o que vai sair do teu coração, o teu coração está cheio da palavra, então é isso que você vai falar, e aí você vai conseguir apagar todos os dardos inflamados do inimigo, pode vir o que for, você está com o capacete da salvação sobre você, você está com a armadura de Deus, sabe, você está com a espada do Espírito cortando, todo mau pensamento, toda seta que vier, você vai com a espada do Espírito e diz, está escrito Satanás, está escrito Diabo, não é isso que tu está jogando na minha mente, não, eu rejeito essa seta, o que eu aceito na minha vida, é o que está escrito aqui sobre a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é isso que diz, está em Atos 16, 31, e com a palavra que é a espada do Espírito, você derrota, você destrói as palavras do Diabo, você destrói a semente maligna que ele está tentando enxertar em você, só que você tem mania de aceitar o que o Diabo tem, você tem mania de ficar com o que o Diabo está te mostrando, está com mania, mania mesmo, mania feia, de aceitar o que o Diabo está falando de você, que você é derrotado mesmo, que a tua família é assim, assim, assado, você está deixando ser admoestado por Satanás, você está se deixando ser guiado por ele, está deixando ele dar as rédeas da sua vida e dizer o que você é, está dizendo, você está deixando com que Satanás diga para você que é assim, do jeito dele a sua vida, não deixe ele dar as rédeas na sua vida, não, não aceite o que ele está falando que você é, não, porque não é isso que você é, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você vai chegar onde a Bíblia diz que você vai chegar, não dê lugar ao Diabo, não dê, está em Efésios, foi que eu anotei, está em Efésios 4, 26, não dê lugar ao Diabo, em nome de Jesus, não deixe o Satanás dizer o que você é, pelo amor de Deus, as pessoas estão se deixando, elas estão se deixando levar mais, mais, pelos conselhos do Diabo, as pessoas estão se levando mais por aquilo que o Diabo está mostrando para ela e dizendo o que ela é, do que dar crédito à palavra de Deus, a palavra de Deus diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, Isaías, Isaías 1,19, Isaías 1,19, olha só, olha o que diz, 1,19, cadê, 19, diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, então se você quiser ouvir e estiver disposto a obedecer, se você quiser viver o que a palavra diz que você tem que ser, se você estiver disposto a obedecer essa palavra, você vai comer o melhor da terra, a palavra diz lá também, Filipenses 4,19, que o Senhor, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, Jesus, gente, a Bíblia está cheia de promessas lindas, maravilhosas, mas sabe o que a gente faz? A gente deixa a palavra de lado, fica aí a palavra, e a gente começa a conversar com o inimigo, começa a ter papinhos com ele, começa a ter momentos de aceitação, começa a ter diálogo com o inimigo, começa a fazer tipo uma terapia com Satanás, e se ele diz, é você assim, você fala, é, eu sou assim, olha, você é um derrotado, olha, você não vai conseguir o seu filho, ele não tem mais jeito, o seu casamento esfriou, já era, acabou o amor, acabou, é impossível, você é mesmo, diabo, é, eu concordo com você, minha vida está assim mesmo, não tem mais jeito, ai, agora, e você começa a chorar, e começa a se lamentar, e começa a confessar o que é totalmente o oposto do que Deus diz para você, pelo amor de Deus, né, vamos parar de conversar com o inimigozinho aí, porque está demais, né, está demais, você tem que conversar mais com ele do que com o Espírito Santo, aí fica difícil de você viver as promessas de Deus, porque fica difícil a gente aceitar mais as coisas ruins do que as coisas boas, a gente retém mais o que o diabo diz do que a palavra de Deus está dizendo que nós somos, entendeu? Então fica essa dica para você, meu amigo, minha irmã, minha querida, minha amada do Senhor, meu amado do Senhor, o meu jeito de pregar é esse, o meu jeito de falar é esse, amém? E é assim que eu prego mesmo, e o Espírito Santo tem ministrado assim no meu coração, e é assim que eu vou sempre dizer e falar, não é? Se alguém gostar ou não, aí você apaga, não ouve, e pronto, mas se falou com você, você compartilha, amém? Mas a mensagem que eu queria falar é essa, pare de dar ouvido, não, deixa a semente dele para o teu coração, e fazer, vai plantar ali, vai crescer a raiz da maldade, a raiz da murmuração, e aquilo que você tinha... Só um minuto, meus irmãos, acabou a luz e eu vou... Voltou! Então, não deixa, tá? Com que as palavras de Satanás, a semente dele, entre na tua mente, e daqui ela desça para o coração, e lá ela crie raiz e cresça, e se torne algo destruidor na sua vida, tá bom? Quando chega aqui, você já expulsa daqui da mente logo, nem deixe para o coração, nem deixa, já expulsa daqui logo, imediatamente, porque se você expulsar daqui, para cá não vai, aqui vai estar sempre esperando a semente de Deus, agora quando o Espírito Santo falar a palavra com você, quando você ouvir a voz de Deus, aí sim, aí você vai deixar entrar no coração, e o seu coração vai estar cheio de sementes do Senhor, palavra do Senhor, para a sua boca confessar o que é do Senhor, e toda vez que vem algo ruim, que é para destruir sua vida, que não edifica, você já sabe que é do diabo, então, chegou aqui, você pensou, opa, não, Satanás, eu não aceito esse pensamento, esse pensamento não é o que está falando da palavra de mim, não é, não é, esse pensamento é teu, eu rejeito agora esse pensamento, sai daqui em nome de Jesus, porque não é isso que a Bíblia diz que eu sou, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, até uma outra hora, vou gravar um outro vídeo falando sobre as pessoas que se acostumaram no Egito, se acostumaram com a escravidão, né? E essas pessoas estão tão acostumadas com a escravidão, que quando Deus liberta essa pessoa, e ela sai de lá, qualquer coisa que essa pessoa enfrente de ruim, ela começa a murmurar e dizer que lá no Egito era melhor, mas depois eu explico para você, melhorzinho, tá bom? Em nome de Jesus, só fique com essa palavra, pare de conversar com o inimigo, pare de repetir o que o inimigo diz para você repetir, pare de dar voz às sementes malditas de Satanás, amém? Expulse todas e comece a dar voz apenas do que Deus diz de você, tá? Fica com Deus em nome de Jesus e se inscreva no meu canal e dá um like lá também, em nome de Jesus. Tchau!